Pula Minjoleta Pula Minjoleta Pula Minjoleta Fulcão vai fazer careta Minjoleta é uma éguinha Criada no chapadão Tratada com cari Mas não dá mole pra pião Minjoleta é uma éguinha Campeã no carretão Tratada com cari Mas não dá mole pra pião Pula Minjoleta Pula 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 Abriu, caiu, quem piscou não viu Copiou o meu poeira e todo mundo riu Abriu, caiu, quem piscou não viu Copiou uma copoteira e todo mundo riu Comprei uma regrinha, é do farinha e do bareta O nome da regrinha, é regrinha mijoleta Comprei uma regrinha, é do farinha e do bareta O nome da regrinha, é regrinha mijoleta Pula mijoleta, pula mijoleta Pula mijoleta, o pau vai fazer careta Pula mijoleta, pula mijoleta Pula mijoleta, o pau vai fazer careta Mijoleta é uma regrinha, criada no chapadão Cantada com carinho, mas não dá mole pra pião Mijoleta é uma regrinha, campeã no barretão Cantada com carinho, mas não dá mole pra pião Pula mijoleta, pula Pula, pula, pula Pula mijoleta, pula Pula, pula, pula Pula mijoleta